Bom dia, amigos. Boa tarde e boa noite. O tema de hoje do nosso Falando Espiritismo será Chico Xavier e Tassila do Amaral. É uma pergunta que as pessoas podem estar, e os amigos também, podem estar se perguntando. Chico Xavier e Tassila do Amaral? Quem é Tassila do Amaral? Eu já ouvi falar. Alguns podem até dizer. Tassila do Amaral era uma brasileira, pintora, artista plástica. E o que ambos têm a ver um com o outro? Será que tem alguma coisa a ver? É isso que nós vamos ver agora. Qual a ligação de Chico Xavier com a pintora Tassila do Amaral? Olha, meus amigos, é certo que as pessoas chegam ao Espiritismo por dois caminhos. Ou pelo amor, ou pela dor. Em 1966, uma tragédia na vida da Tassila aproximou ela do Chico. Ela perdeu sua filha Dulce, vítima de diabetes. E a amizade do médio a levou a doarra. E essa amizade, depois de construída, vamos dizer assim, a médio começou a contribuir com a venda do seu esquadro para as instituições que eram administradas por Chico Xavier. E também ela recebeu psicografia de sua filha através do Chico. E daí nasceu uma amizade, uma ligação e afinidade muito grande. Tassila viveu presa ao leite em seus últimos anos na Terra, de vida a uma grave queda. Mais ou menos ela desencarnou com essa fisionomia. Chico carinhosamente levava ela, seu estímulo, para que ela continuasse o trabalho. Ministrava-lhe em passes e todos aqueles que estavam presentes sentiam perfumes de flores alados nesses momentos. Essa amizade começa em 1966 entre Tassila e Chico. O motivo foi a perda da sua filha, sua única filha. Mas ela se estendeu até sempre. Porque Tassila morreu em 1973. Mas nós vamos ver que mesmo depois de desencarnada, ela continuou mais amiga do Chico do que nós possamos imaginar. E nesse período de 1966 a 1973, quase 10 anos de amizades, o que nós vamos perceber é que eles trocavam cartas. Nós temos um relato que eu vou botar na descrição do vídeo. Eu quero avisar de atemão aos amigos que eu gostaria de cada vez mais fazer vídeos breves com o nosso quadro Falando Espiritismo. Então, a descrição do vídeo vai trazer informes, muitos informes, que complementam o nosso vídeo e a nossa participação. Então, é extremamente necessário que vocês não só nos escutem, não só visualizem o nosso trabalho, mas leiam a descrição do vídeo. Onde está a descrição do vídeo? Logo abaixo do próprio vídeo, aqui no nosso canal no YouTube, fez-se espírita. Então, quase 10 anos, era frequente a troca de cartas entre o Chico e a Tarsila. Era frequente as visitas que o próprio Chico fazia à Tarsila do Amaral. Todas as vezes que o Chico ia a São Paulo, seja pelo motivo que fosse, ele dava um jeito de visitá-la. Essas informações estão contidas em várias biografias a respeito do médium. E uma das mais impressionantes está contidas no livro Notáveis Casos de Chico Xavier, do seu amigo e médico Oswaldo de Castro, aonde o doutor Oswaldo de Castro conta que Chico, em 68, quando passou pela cirurgia de próstata, foi uma cirurgia complicada, enfim, e quando ele se recuperou, logicamente, e recebeu alta, uma das coisas que ele fez questão de fazer foi ir ao encontro da Tarsila do Amaral. Isso em 68. Então, por aí, nós vamos perceber, nós percebemos que existia uma amizade muito bonita entre ambos. Tanto é assim, que a Tarsila homenageou a mãe do Chico num quadro. Esse esboço, não sei se é assim que chama, me desculpe a ignorância, foi a Tarsila que fez, de acordo com a descrição do Chico Xavier, de como era a sua mãe. E ela deu de presente ao médio. Mas essa amizade entre ambos, não só duraram quase 10 anos. Como eu vos disse, eu creio que eu tenha lhes dito, ela foi além da vida. Nem mesmo depois do desencarno de Tarsila, Chico deixou de ter contato com a amiga, como conta o jornalista Marcel Souto, maior no livro As Vidas de Chico Xavier, escrito da editora Planeta. Tarsila continuou. Tanto é que Chico, quando recebeu o título de cidadão paulistano, e também vai conter aqui na descrição do nosso vídeo, esse vídeo que é um oferecimento, vamos dizer assim, do portal do nosso amigo Nuno Emanuel, que muitos dos nossos amigos conhecem, é nosso amigo do Face, e o portal dele é Portal Despertar, e lá nós vamos trazer para cá o link. E veja todos os vídeos, que são ótimos, maravilhosos. De Chico, falando em agradecimento a respeito do título de cidadão paulistano, que ele recebeu em 1973. Só que quatro meses antes disso, a Tarsila desencarnou. E antes de desencarnar, ela disse ao Chico que queria muito, e ia vê-lo, nem que fosse de cadeiras de roda, receber o título de cidadão paulistano. E Chico conta nas suas biografias, e esse informe também está na biografia escrita pelo jornalista Marcel Souto Maior, que quando ele estava discursando em agradecimento do título recebido de cidadão paulistano, ele ia ver entrar em cadeiras de roda a Tarsila do Amaral. Veja, era uma promessa que ela fez ao Chico, e mesmo depois de desencarnada, ela cumpriu. Então, nós percebemos que nesse simples ato, será que nós podemos dizer que foi um simples ato? Existia muita consideração de ambas as partes. Existia muito respeito. Existia muita admiração. Agora, o que nos pressiona em relação a essa amizade, em relação a essa ligação entre ambos, é onde a gente quer chegar. É onde nós agora iremos tratar com os amigos. A logo foi uma homenagem do plano espiritual ao médio inspirado por Tarsila do Amaral? Aqui era para ser uma pergunta, mas eu acredito que sim. Meus amigos, em 12 de junho de 2004, o nosso amigo Nuno Emanuel colocou o seguinte no seu Facebook. Inspiração do além entre Tarsila do Amaral e Chico Xavier? Escritório francês que produziu o logotipo França, país de? É país de Allan Kardec. E quem foi Chico Xavier? Allan Kardec reencarnado. Então, o nosso amigo Nuno, ele não está afirmando. Ele está fazendo perguntas, né? E nesse dia, eu coloquei o seguinte. Não tem como não olhar para o logotipo e não lembrar do Chico. Para mim, foi sim a obra do plano espiritual para homenagear aquele que partiu para a pátria espiritual exatamente há 12 anos, no dia em que o nosso Brasil tornou-se penta. Lembra da história? Chico dizia, só vou desencarnar quando todos os brasileiros estiverem felizes. E completava. Então, não vou desencarnar nunca e ria, com seu bom humor. Só que, em 2002, nós ganhamos o penta e o Chico partiu em retorno à pátria espiritual. Há quem diga que foi preciso um grande acontecimento desse nível acontecer para que as pessoas se intertessem mais com outras coisas e pudesse, vamos dizer assim, deixar o pobre do Chico ir. porque o apego à figura de Chico Xavier era muito grande. Não só pelos espíritas, mas pela grande maioria não espírita. Muitos já tinham o Chico como santo e não queriam que ele desencarnasse. Então, as orações, todas as vezes que as mídias noticiavam que o Chico foi internado, as orações eram para que ele permanecesse conosco. Ninguém queria ficar órfão de Chico Xavier. Claro que isso foi um ato equivocado da nossa parte e vamos até dizer impensado e também egoístico. Porque ninguém fica órfão de ninguém porque a morte o levou. Principalmente Chico Xavier. Se, quando encarnado, ele tinha capacidade de estar em vários lugares, imagina hoje que ele se encontra na condição de espírito e liberto do corpo físico. Mas eu quero chamar a atenção dos amigos pelo seguinte. Quando eu vi o longo da Copa, eu... Deixa eu voltar aqui. Eu corri ao Photoshop e fiz uma transformação idêntica a essa. Infelizmente, eu não tenho como provar porque o Face que eu fiz não... Por motivos outros roubaram de mim. Mas eu fiz igual. E depois isso se propagou por outros sites, por outros blogs que faziam-se referência a Chico. Quando eu vi isso aqui, eu disse, isso é Chico. Talvez seja pela minha dislexia, eu não sei. Mas eu vi e disse isso a Chico. E comentei isso com o meu companheiro, Tiago, sobre isso. E depois eu vi que todos os outros também tinham percebido isso. Não só espíritas, como a maioria não espírita. Então, isso se tornou um viral. Muitos lugares falaram da referência ao Chico, enfim, virou notícia em revista. Essa mesma é de uma revista espírita. e no dia que o logo a longo foi lançada, esse assunto foi um dos primeiros no Twitter. E fazendo referência ao Chico. Agora, o interessante e o que me faz crer que de fato isso foi uma homenagem ao Chico Xavier. Alguém vai dizer para mim o seguinte, mas Regis, como poderia ser uma homenagem ao Chico Xavier? O que tem a ver Chico Xavier com a Copa e tal? E por que você acha que foi inspirado pela Tassila do Amaral? Pelo seguinte, as formas, foi lá o artista plástico, design lá francês, foi um escritório francês. Mas, há quem diga, quem conhece de arte, que essas formas lembram muito as características da pintora Tassila do Amaral. só que o grande, o interessante, meus amigos, é o seguinte, a Copa foi de 2014, mas esse longo, a longo, logotipo, enfim, a marca, não sei, enfim, ele foi desenvolvido em 2010. E daí? E daí? E daí que tem muita coisa. 2010, nós estávamos comemorando, não só nós, mas todo o plano espiritual, os 100 anos de Chico Xavier. Chico Xavier nos deixou em 2012 com 92 anos. Correto? 2010, nós estávamos todos comemorando 100 anos de Chico Xavier. Foi lançado inúmeros materiais em homenagem a Chico Xavier. Biografias, CDs, DVDs, filmes, não foi mesmo? Muita coisa. Porque essa data não era uma data para ser passada em branco. Nós temos muito que agradecer a Chico Xavier, ao espírito do Chico Xavier. Muito mesmo. Então, eu acredito que a Tarsila do Amaral quis também homenagear o seu amigo de uma forma, vamos dizer assim, mundialmente. E de uma forma indiretamente ou diretamente, ela inspirou os artistas plásticos, os designers a homenageá-lo. E algumas pessoas sensíveis conseguiu captar. a mensagem. Vamos dizer assim, uma mensagem subliminar, porque eu fui um dos que captei. Logo quando eu vi, eu disse isso é Chico Xavier. Porque são três mãos, né? Só que aqui, meus amigos, parece a peruca que o Chico usava. Né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Para cá. E as mãos que o Chico levava até a testa para psicografar. É muito parecido. Né? Então, acredito eu que sim, o plano espiritual também quis homenagear esse grande discípulo, esse grande espírito que muito fez por todos nós. Então, eu gostaria de compartilhar com todos vocês esses informes hoje no nosso quadro falando espiritismo. até a próxima e muito obrigado pela atenção de todos.